Eu não quero ter amigos que me afastem do seu peito Desses que se aproximam pra notar nossos defeitos Eu só quero do meu lado esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros, tanto faz se eu acredito Esses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos teus braços por dia o azor Olhos de lua, pouco onde mora o prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não lembro Só que os olhos têm o brilho do amor que eu procuro Tenho o céu de mil estrelas dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho, milha de ouro Onde eu fui ou no caminho, a procura do tesouro Nesses olhos de lua, corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede, cair nos teus braços por dia o azor Olhos de lua, corpo onde mora o prazer Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo os olhos Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo os olhos Se estou correndo o perigo, não importa, eu não ligo os olhos